Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Devil May Cry. Vamos continuar aqui nossa série para o canal e vamos continuar da missão 15. Missão 15 não, né? Missão 16. Nightmare of Darkness. Vamos ver se dá para upar aqui. Air Hike, Air Bike ou Air Hike? Air Hike, algo assim. Air Hike isso aqui. Air Hike, Air Raid e Vortex. Vou upar nenhum desses aqui não. Eu disse que eu ia upar Lastor, mas tá foda, cara. Nem estou usando Lastor direito. Melhor, melhor, melhor arma desse jogo é essa luva aqui, então. Vou upar o Meteoro. Pô, 4800 isso aqui. Não dá para upar não. Vou upar o Kick. Vamos upar de novo. É isso aí. Bora lá. Morbia Azul já? Ô, bacana, hein? Ah, a luva não corre rápido. Pô, vamos de Alastor então, pô. Dá vontade de usar a transformação só para adiantar o jogo, porque... Cara, eu não sei porque que Devil May Cry o personagem corre tão lento. Nossa, tudo isso para descer uma ponte. Seria melhor ele ter jogado a espada para quebrar as correntes aí. Agora o castelo está com um tema sombrio. Eita. Mais uma Orb Azul, caramba. Ah, é, mas aquilo que deu foi Orb, né? Não, foi uma alma inteira, né? Mas aqui foi um fragmento só. Ah, tenho mais uma ali, ó. Acabamos de upar a barrinha de vida mais uma vez. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Achei que fosse mais difícil, mas não. Isso multiplicou de novo? De novo? Não, peraí. Tem alguma coisa errada aí. O que temos aqui? Inomigos, inimigos. Ah, esse cara vai girar. Toma. Pega orb. Cara, se não precisar enfrentar, eu não vou enfrentar esses caras. Nem... Olha, nem dar orb direito. É bom enfrentar, tipo assim, pra você pegar um bom ranking, né? Mas... Pô. Não dá nada direito. Ah, eu lembro dessa parte. Eu lembro desse chefe. Caramba, como é que mata essa gosma agora? Aham. Não. Não. Isso. Eu acho que era isso. Aí, abriu o núcleo. Abri o núcleo, mas eu já tomei antes de conseguir chegar lá. Ué. Abri o núcleo, mas e aí? É esse dano que eu dei? Tem como trocar de arma? Vamos ver. Tô louco. Tô louco. E aí? Eu não vou parar. Não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou parar. Eu não vou parar. dá mais dano cara, a luba tava batendo, batendo não tava vendo nada ô droga ó o cara sugando meu Devil Trigger o cara que chefe escroto para de roubar o Devil Trigger matou? ae caramba cara nunca vi um chefe tão escroto assim ai ai, ah não cara ah, ah não sério ae 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 então tá né ae 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 Eu acho que eu vou usar a lua contra esses caras. Tô louco. Você vai ficar aí no gelo? E aí, como é que fica? Nossa. Tô louco. Estão ganhando. Estão ganhando. Interpreta. Estão ganhando. Então vai. Estão ganhando. Pô, morre aí, fioj. Ah, ferrou. Nossa, eu lembrei dessa parte. A gente tem que rebater. Ah, não deu tempo. Aí, ó. Bem, só no passinho, vai. Só no passinho. Ah, meu amigo. Vem dessa porra aí. Ok. Vou ficar girando isso aqui. Tá. Não dá pra subir por aqui. Ah, então vai ter que ser pelas plataformas mesmo. Não cai. Vai, aparece aí. Ah, você tá de brincadeira. Não, você tá de brincadeira comigo. Não, você tá de brincadeira comigo. Não é que jogo sacana, cara. Tá bom. Tá bom. Não, eu faço do jeitinho certo, então. A sério. Um gasto croto. Ele escorrega, cara. É muito engraçado isso aí. Tipo, você vai tentar subir aqui, ó. Ele escorrega. Eu não vou enfrentar esses bichos porque, meu, não dá quase nada de alma. Então, vamos embora. Então, vamos embora. Um homem com orgulho e honra. Eu gosto disso, mas é uma pena que você serve Mundus. Vamos lá! Vamos lá! O que é isso, cara? Que dano é esse? Olha! É... Então tá bom. Já entendi. Não é pra vacilar com esse cara. Essas espadas! Sai! Você não vai sair daí mesmo? A CIDADE NO BRASIL Sai daí! A CIDADE NO BRASIL Virgin, Dante, happy birthday. Wow! I want something! No, I want something! Trish, Virgil foi derrotado. Você sabe o que você deve fazer. Agora, vá. Sim, mestre. E é isso aí. Terminamos mais um capítulo. Neloangelo é nada mais nada menos que Virgil, irmão de Dante. Bom, 10 minutos de missão, 303 orbs. Rank C, acredito porque eu morri no chefe. Bônus do boss, 800 almas. Caramba, deu até bastante, olha. Acho que vai dar para acabar de upar mais alguma coisa aí. Bom, mas é isso aí, pessoal. Vou salvar aqui. O vídeo chegou a seu fim. Espero que tenham gostado. Cliquem no gostei. Inscreva-se no canal. Ativem o sino. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu aí. Falou. Tchau. Tchau.